E pessoal temos uma nova versão do Adder SX2 voltada para correções de regressões introduzidas na versão 2632 que eu trouxe aqui para vocês, é isso que eu vou comentar hoje, se puder vir em membro do canal Partir de 2.99, você já me ajuda pra caramba, tem acesso a grupo no Telegram, também vai comprar alguma coisinha lá no AliExpress, lembre-se senhor linguista, use meus links na descrição, você me gera comissão sem gastar nada. E bom gente, a versão 1.2.26.37, a versão Hotfix, que categoriza no caso correções rápidas para evitar problemas que foram identificados, e o maior deles é uma regressão de performance noticiado no jogo Metal Gear Solid 2, se eu não me engano eu nunca trouxe este game aqui para vocês, mas realmente ele estava perdendo metade da performance na versão anterior, e isso foi corrigido, não foi explicado o que aconteceu, Mas aí de fundo vocês estão vendo o game rodando com a resolução duas vezes maior que a nativa no Poco X3 Pro, está rodando muito bem, jogo pesado para se emular, mas está rodando muito bem aqui no Snapdragon 860. Lembrando que o desenvolvedor disse que esta versãozinha, a 2637, além de corrigir a regressão, ela deve ser um pouco mais rápida nesse jogo em específico que as versões anteriores, ou seja, teve um pouquinho de ganho de performance. Fora isso gente, tivemos correções também para o sistema de tap to hold, que eu mencionei para vocês, que você configura um botão do touch, para você pressionar ele uma vez, e ele manter o input que está sendo pressionado constantemente, também tivemos correções para o sistema de criação de memory card, e outras coisas que não foram mencionadas, pelo menos não por hora. Vale lembrar que o desenvolvedor disse que ele liberou essa atualização para apenas 10% das pessoas que estão na Play Store, ela é feita em etapas, então caso você queira, imediatamente eu recomendo que você baixe lá no site do Eder, para manter sempre atualizado. É isso gente, muito obrigado a todos e fui! Obrigado!